Abertura Oi, eu sou a Rafaelle. Eu sou a Luísa. Eu a Mariana. Eu a Karen. Eu a Emily. E eu a Ana. Nós vamos apresentar o Conta Tudo. Você vai saber tudo o que aconteceu em abril, maio e junho. Deixa comigo. Bom, o grupo de Codas fez algumas apresentações bem bacanas. A primeira no Colégio Paulo Leminski, para uma turma de futuros professores. E a outra para alunos da FES, que atende pessoas com dificuldades diversas. Mais alunos de Codas tiveram muitas oportunidades de tocar e mostrar o que estão aprendendo. Em cada mês, uma audição de final de tarde. O legal dessas audições é que são bem descontraídas. Cada aluno pode trazer amigos e familiares. E todo mundo pode tocar. Às vezes em grupo, às vezes sozinho. Deixa eu falar das apresentações do Coro Infantil. A primeira foi no ensaio aberto para as famílias. E depois, para o Dia das Mães. Era tanta mãe emocionada. Elas cantaram muito. Virou um coralzão. E o Coro Infantil fez uma ação musical nesse meio. Cantindo o brincar. Para um bando de pititicos. Olha que fofinhos. E não para por aí. O Coro Infantil abriu à noite nos dois concertos didáticos. Um em maio, feito pelo Grupo Simu, Danças, Flautas e Encinações. O outro foi em junho, feito pelo Dueto Fabrício e Davi, Flauta e Piano. Também teve ação nas escolas. Primeiro com o Coro Juvenil. Falando em Coro Juvenil, eles fizeram a abertura de um evento super importante. Da CDF. Foi lindo. E temos novos bolsistas. Agora são seis. Eles têm se preparado para a vida adulta com atividades de organização pessoal, estudos e futuro profissional. Tudo sobre a responsabilidade do professor Guilherme, que assumiu a orientação dos bolsistas. Ei, vocês viram ali a Isabelle, nossa bolsista universitária regiando? Ela fez testes de seleção para dois grupos locais da UFPR e passou nos dois. Super parabéns para ela. Parabéns, parabéns. Agora, Falando adora ser dois. Os alunos fizeram uma visita ao Museu do Holocausto. Lá, eles conheceram histórias emocionantes e muito importantes da Segunda Guerra Mundial. Esse passeio mexeu com todo mundo. Gente, precisamos contar que tanto o Coro Infantil como o Juvenil foram convidados para o maior evento de canto coral do nosso estado. Foi a semana o Canto Coral de Curitiba, que acontece todo ano em julho. É sempre um grande privilégio participar, porque os melhores coros da região estão lá se apresentando e assistindo. Parabéns para o Coro Infantil. E parabéns para o Coro Juvenil, que foi o único coral a ser aplaudido de pé. E começou uma nova iniciativa na São Roque, é o Jovens Sustentáveis. Nesses encontros, os alunos estão trabalhando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, levando questões de cuidados com a natureza, sustentabilidade e parcerias em uma série de assuntos urgentes. A abertura do projeto contou com a participação de nossa parceira, Komatsu. Falando em Komatsu, eles também estiveram na Turma do Adora Ser Dois. Lá, eles fizeram uma aula super especial, com muito autoconhecimento. Os alunos puderam fazer testes e entenderam um pouco mais sobre seu perfil comportamental. E chegou o mês junino. Tivemos uma semana cheia de lanches especiais e um dia de muitas brincadeiras. O Contações ainda teve seu redio nino, com a participação de pais e convidados. Eita coisa boa! Para tudo, a gente precisa contar sobre o que acontece nos batidores da produção do nosso show, São Roque e a Cláudia. Pode contar tudo! Claro! Que não! Bom, então. O tema escolhido vai agradar o público. A animação da Disney. A animação da Disney! Quando o Tavidson anunciou o tema, o teatro foi abaixo. Olha só! Todo mundo sabe cantar essas músicas e todo mundo já assistiu a esses filmes. E todo mundo ouve. Acho que vai emocionar. Por hoje é só! Até a próxima! Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho! E ative o sininho!